Galerinha, eu tô com mais um feito aqui, pra mostrar pra vocês, minha humilde, pequena criação de periquito australiano. Ah, galerinha, acabei de fazer uma limpeza aqui, ó. Tá aqui os filhotes aqui embaixo, ó. Dois filhotes, ah. Esse outro aqui do meio, meio cinza, também é um filhote. E aí estão meus outros casais, galera. Aqui, ó, acabei de fazer limpeza. Aqui, meu albino de óleo vermelho. Casalzinho twin. As outras ali, ó. Estou no ninho, ó. Pra vocês verem. Já que eu vou ver bem direitinho, aqui tá só com esse bebedor, mas tem mais. É porque eu tirei pra fazer limpeza. São quatro bebedores. Esse comedor aqui de inox, ó. Cumprido, olha lá, do cumprimento do riveiro. Aqui são muitos. É isso aí, ó. Se vocês quiserem se inscrever, eles se inscrevam. Deixa seu like pra fortalecer o meu canal. Eu agradeço ao Brian aí, ó. Caloposita, cara branca. E aqui tá os outros, meu. Os casais, ó. Vem olhar a porta. Aqui tem outro casal, aqui, ó. Se dá aqui tudo em terrovinho. Aqueles três filhotes que tá no viveiro são desse casal aqui. Que eu acho que ela já tá na postura pra pôr de novo. Deus quiser. Quando sair essa ninhada, eu vou dar um bom descanso a ela. E é isso aí, ó. Graças a Deus, minha criação tá me dando um bom resultado. Tô muito feliz. Fiz limpeza hoje nas gaiolas, mas eles são sujadosinhos. É isso aí. Tá aqui o meu viveiro novo. Vocês já conhecem. Esse viveiro é um metro e trinta de altura, ao todo. Quarenta e cinco de largura. E oitenta e cinco de comprimento. Esse é o meu viveiro. Tá aí, ó. Bananeirinho aqui. Minha casa é murada, ó. Não entra gato. Aqui é outro viveiro do meu que tá aqui de reserva. Que era antes, o antigo. É isso aí, ó. Pranquinho aqui da polícia, da mulher. É isso aí, ó. Criação de periquita austariana. Aqui também tem um aqui dentro. Essa daqui tem três ovinhas aqui dentro. Não sei se vocês conseguem pegar. Mas ela tem três ovinhas dentro desse ninho. Aquela amarelinha com verde ali, ó. Essa que tá perto desse verde aqui. Olha, esse macho meu aqui. Ele tem duas fêmeas. Tem essa que tem ovinha. E tem a outra que tá ali dentro daquela ninheira ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa que tá dentro dessa ninheira aqui também. É daquele macho ali. Tem duas fêmeas. Masta lá dentro. Aqui que tá o braio. E aqui tá meu albinho de olhos vermelhos, ó, galera. Tem quatro twint. São dois casais. E é isso aí. Quem gostar do meu vídeo. Quem gostar da minha criação. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. E quem não se inscreve, eu se inscrevo. Tamo junto. Um abraço a todos. Arroba. Fernando Fernandes Fernandes. Vai dar a porta ali. Todo animado. Hoje o dia tá frio. Vocês acham bom? Frio demais não. Mas quente demais também. Não é muito bom não. É isso aí, ó. Tamo junto. Tchau. Tchau. Vamos lá.